O período renascentista que aconteceu a reforma protestante Quando acontece a reforma protestante Há aí uma influência muito grande na reforma na música Por quê? Quando aconteceu a reforma protestante O povo começou a adorar na língua Mater Então eles adoravam na língua deles Então eles tinham compreensão do que era pregado Eles tinham compreensão daquilo que era lido na palavra de Deus E o povo voltou a cantar Então a gente encontra na Idade Média Espectadores ouvindo uma música belíssima Que é o canto chão Depois vocês procuram na internet Ouvir o canto chão ou o canto gregoriano Vale a pena, que é um canto belíssimo Mas eram espectadores A gente entra no período renascentista O povo passa a adorar Então nós vamos encontrar ali composições de Lutero Nós vamos encontrar o Castelo Forte Que é tão famoso Que a gente canta sempre nesse período que vai em outubro Principalmente no dia 31 de outubro É um marco Então a gente vê composições de Lutero A gente vai encontrar composições dos reformadores E nós vamos encontrar o povo compondo agora hinos Na língua do povo Baseado na palavra de Deus Então é um marco muito grande O período renascentista Quando a gente sai do período renascentista A gente vai no período marco Obrigado.